Teste de fedação dos cilindros, dá uma passada, HB20, terceiro cilindro, tá no PMS. 100 na entrada, tivemos aí 90% de aproveitamento dos cilindros, joga ali. A impressão tá abaixo já do normal. A ordem de ignição, ele explode terceiro, depois é o primeiro. Então subindo aqui, pistão pro PMS. É uma vareta de fusca, tá gente? PMS, queimar, não sei se deu pra ver aí, tá bem ruim, mas ó, válvulas fechadas. Subindo aí, chegando a 100, 80% de aproveitamento. Barulho, vem sendo a admissão. Chega perto da admissão, não tem barulho, chega aqui na tampa de óleo, tem um pouquinho na tampa de óleo. A unha aí tá pra fazer, chega lá no lugar da sonda lá, chega lá perto, por favor. Aí ó, vazando aí, válvulas de escape, então, pro meio cilindro. É segundo cilindro, na ordem 1, 2, 3, né? Então, tão subindo aí do pé no PMS. Não chegou a 100, né gente? Tem que carregar o compressor de novo, mas já deu pra ver aí. Vamos considerar ali, ó. Olha lá, a visão, a gente tá vazando. Admissão? Admissão, isso. Tem barulhinho? Não, aqui. Não, tá lá no escape. Deu pra ver, né? Bastou? Posso até jogar fumaça aí pra ver, tá gente? Posso até colocar uma marca de fumaça aqui, ó. Mas, nem preciso. Sem erro, então, ó. 70 de compressão. Primeiro pegamos com o osciloscópio. Tá lá dentro. Do osciloscópio, fomos pro teste de compressão. Depois, pedação de cilindros aí, válvula de escape. Já sabe que não é anel, cabeçote.